Bom, tá todo mundo aqui? E aí? E aí, Drank, como foi sua noite, velho? Mano, bom dia, primeiramente, padre geral. É, velho. Minha noite foi tranquila, velho. Depois daquele dia agitado de ontem, né? Como assim tranquilo, cara? Você tá no terreno inimigo, você não sabe de nada, você não sabe a casa de quem dormiu, você não sabe com quem você falou, ou se vão ser descobertos a gente a qualquer momento e você fala que foi tranquilo. Por isso que eu falei pra nós três dormir juntinho, né? Mas vocês não quis? Eu não me permiti, eu babei um pouquinho. Eu dormi bem, na verdade, mano, mas... Eu também. Tá tenso, cara. Cara, eu não consegui dormir muito bem, sabe por quê? Hã? Crenzo. É, ele se foi. Ah, cara, verdade. A gente perdeu um aliado que tava com a gente desde o começo, velho. Bom, a gente tem que se preparar pra não acontecer com outros de nós, né? Com certeza, mano, Deus é livre. Então. É. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês perceberam que um deles, ou até dois, estão desconfiando um pouco da gente, etc? Eu percebi, eles estavam olhando meio estranho pra gente quando a gente chegou lá. Muito estranho, não era meio, era muito. Sim. Faz várias perguntas e tal, né? Sim. O único que eu senti firmeza foi aquele tal de Breno. E você, Drank? Mano, o que que pega? Eles falaram com a gente de boa, a gente, tipo, falou também as paradas, sabe? Envolvendo as muralhas, que a gente veio da muralha certa, a gente não mentiu na hora. Entende? Então eu acho que isso tudo conta. Eu não sei se eles me olharam meio torto. Tomara que não, né? Porque, cara, vai ser azar deles, porque eu sou um ótimo ator. Eu senti que sim, velho. Mas, assim, cara. Eu acho que logo mais, logo menos, eles vão começar a fazer mais e mais perguntas. E a gente tem que combinar a resposta. Porque a gente teve sorte, Drank, de ter respondido a mesma coisa. Você lembra? Sim, sim. Já pensou agora onde nós respondesse errado, Ericão? Onde, Drank? Nossa, cara. E o plano inteiro ia por água abaixo, mano. Ainda bem que deu certo. E outra. Oi. O Crinzo, mano, ele era um personagem muito foda, mano. Porque, tipo assim, ele tem o Colossal. É, nós sabemos agora se ele tem o Colossal, se ele tinha o Colossal ou quem tem o Colossal. Nossa, o plano tá ficando meio perturbado. Mas a gente vai conseguir passar por isso. Mas, na real, não. Porque a gente já tá aqui infiltrado. Eu só acho que a gente tem que continuar por aqui. Porque, de uma coisa, eu sei. E eu acho que vocês sabem também. Por quê? Um deles tem que te dar. Sim, isso é óbvio. Nosso objetivo aqui veio pra isso. Mas a gente não sabe quem é. Então, a gente tem que descobrir. E eu não consigo desconfiar de ninguém até agora, sério. Eu também não. Eu também não. Eu só sei que eles estão desconfiando da gente. Muito. Vocês acham mesmo que eles estão desconfiando da gente? Sim. Acho, mano. Mano, se eles vêm falar alguma coisa hoje, é só vocês tratarem eles normal, entende? Não, óbvio. Com educação, tudo. Isso. Vocês veem de onde? Ah, do interior. A Muralha Maria. Como é que é lá? A gente tem que combinar respostas, mano. Pra não entrar em contradição nem nada. É meio sertãozinho. A gente não... Ah, e vamos também falar uma coisa que vai combinar com o que tá... Com o que eu acho que esteja acontecendo lá. Falar que lá também tá em crise. Que não tem muita comida. Sim, sim. E etc. Que lá tá bem escasso. Só que tem um problema. Quando eu tava vindo pra cá, eu vi que tinha alguns titãs por aqui. Entende? Alguns titãs. Então, eu acho que infelizmente a gente vai ter que ajudar eles a fechar a muralha. É, não sei. Sabe qual vai ser o bom? Ganhar confiança. E se a gente sair derrotando alguns titãs também? É, pode ser bom. Eu acho que vai ser uma boa. Que nem ali. Olha o tanto de titãs que tem aqui. Vamos começar então. É, vamos começar então a caça aos titãs, velho. Vamos ir pra trás sem querer. Tô chegando aí. Porque quando eles perguntarem pra gente, nós falamos. Ah, nós já matou alguns. Tão ajudando vocês e tal. Então, é menos um motivo pra eles desconfiar da gente. Porque o nosso objetivo agora, que a gente se infiltrou aqui, é conseguir o máximo de... Informação. Confiança e informação. Sim. Entende? E a gente pega o titã e mete em marcha depois, velho. Sim, cara. Que nem aqui, eu já tô derrotando... Tô fazendo uma boa limpa aqui dos titãs, velho. É, eu também tô te ajudando aqui. Boa. É, isso vai ser bom. Cara, e além do mais, eles não sabem que nós temos poderes extras. Nós não somos humanos normais. É. Então. E aí, em hipótese alguma, a gente pode ativar o poder aqui. Não, não. Os nossos titãs. Não pode. Então, guardem isso com sigilo. E nem ativem a roupa de Marley também. Eles nem devem saber o que é isso, né? E é bom a gente esconder em um bom lugar. Opa, onde tá? A gente tem que tomar cuidado pra não entrar em contradição no nosso plano. Sim. Falar as minhas coisas, isso é o mais importante. Exatamente. Então, ou seja, o meu objetivo principal é coletar informações, pegar o titã e conseguir a confiança deles. Entende? Sim. Então, respondem calmo e sejam calculistas na resposta de vocês com qualquer pergunta que eles iam fazer. Beleza. É, bom. E estamos sempre juntos. Qualquer coisa, se eles perguntarem onde a gente se conheceu, somos amigos desde de infância. De início, agora, não seria muito bom a gente ficar tão junto assim, não. Tipo, eu vou chegar primeiro, exemplo, aí depois chega você, tá ligado? Porque se chegar nós três, eu acho que se chegar nós três, o clima fica meio tenso, né? Pra não dar uma desconfiada, tipo, que a gente tá sempre junto, né? Ah, pode ser também, uma boa. Então, é só uma suposição, mas tipo, como você que é o líder ou é o Crazy? Você que escolhe, mano? Não, eu gostei dessa ideia. Aqui a gente é um grupo, uma equipe, então é bom dividir ideias. Cara, eu acho que a gente tinha que dormir, planejar bem isso aí pra amanhã e a gente tá um plano bem da hora. Beleza, então, acho que vai ser a melhor coisa realmente a se fazer, velho. Mas vocês vão dormir mesmo ou vocês vão só, tipo, tentar continuar, sei lá? Cara, é tentar ficar tranquilo, né? Porque dormir a gente não sabe se vai conseguir. Que nem eu falei pra vocês, eu dei uma babadinha, mas nada fora do normal, tá ligado? Ah, dormir eu não consegui, sendo bem sincero. Fechou. Então, amanhã sim a gente volta e tenta conversar com eles. Pode ser, fechado então. Pode ser. A gente tenta conversar. Valeu. Boa noite, rapaziada. Vamos bem, até mais. Vocês vão ouvir esse barulho? Caraca, que coisa que foi isso? Eu conheço, eu conheço esse barulho. Eu conheço esse barulho. Galera, sai. Meu Deus, mano, pulo, pulo, pulo. É barulho de titã, gente. É barulho de titã? É barulho de titã. Calma. Tá onde? Então, tem que achar. Vocês estão me seguindo? Caraca, meu Deus, eu caí do lado dele. Nossa. Que? Calma, calma. Tem um titã aqui, fica longe, fica longe, fica longe, fica longe. Onde você está? Eu perdi ele. Nossa, tem um titã aqui. Ele está no meio. Eu estou vendo ele. Ele está indo para a muralha. Nossa, você está vendo esse titã? Meu Deus, é titã de ataque. É esse titã. Eles têm esse titã? Meu Deus. Ele está com esse titã? Olha quem é. Quem? Ele construiu. Meu Deus. Ele está construindo a muralha. Agacha, agacha. Isso, isso. Ficou no chip. Nossa, vocês viram quem? Sim. Você viu o que é? Calma aí, galera. Eu vou sair. Eu vou sair de perto. Eu disse. Deu certo. Mano. Olha só. Bom, eu só preciso agora dos equipamentos de volta. Porque, bom, se alguém me ver sem os equipamentos assim, vai ser meio estranho. Você tem algum equipamento aí, Breno? Tenho, mas... Ah, Breno, você te carrega isso aí. Bom, depois você me explica exatamente como que funciona isso aí que você fez. Cara, eu não sei. Eu só utilizei um negócio que... Nossa, mas essa parede é bem resistente, mano. Dá para perceber agora. Sim. Sim, é como se fosse... Mano, é quase uma rocha isso aí, velho. Eu acho. É bem, bem... É bem, bem resistente. Mano, parece aço. Duas vezes, velho. Mano, o poder... É algum tipo de cristal, não sei. Mano, o poder dos titãs vai ser muito útil, cara. É, você viu. Ele conseguiu controlar perfeitamente. É tipo, ele é realmente nosso amigo quando está titã. Tá. Agora, uma questão que eu tenho aqui agora é simplesmente sair daqui antes que alguém veja a gente aqui. É, exatamente. Porque não deve demorar muito para ver vários titãs aqui. Espera aí. Você viu isso, Helicão? Você viu isso? Sim, a muralha estava inteira azul. Nossa, o titã... Ei, gente, cheguei. Oxe. E aí, você... E aí, Drank? Cara, que doideira é essa? Mano, você viu quem que era o titã? O Inê é o titã? Sim. Caraca, velho. Chocado? Muito. Era logo ele que a gente estava falando que estava desconfiando da gente. Sim. Nossa, velho. E vocês viram que ele conseguiu reconstruir a muralha e também ele conseguiu... E tipo, é o titã. Ou seja, a gente tem que pegar esse cara, velho. O problema não é nem o titã, mas vocês viram o titã que ele é? Sim. Cara, se eu não me engano, aquele é o titã de ataque. Ou seja, o primordial. E outra coisa. Que coisa? O difícil também vai ser o Breno. Por quê? Porque o Breno, ele é o capitão daqui, mano. Por isso, o Campo Tulio não é fraco. Cara, sabe qual é o maior problema de todos? É se esse tal de Breno for o Arkham. Você sabe das histórias do Arkham? Não. O Arkham é o único ser que ninguém do clã real consegue. Ninguém da família real consegue controlar o Arkham. Ou fazer o Arkham se transformar em titã. Porque ele tem um sangue especial. Ou seja, ele é um humano fora do comum. Ele é muito mais forte do que qualquer humano. Ele é mais forte do que até os titãs. Os Arkhamis. Sim. A família Arkham é mais forte do que até os titãs. Se você não sabe disso, tem poucos Arkhamis no mundo. Porque por baixo dos planos, a família real teve que acabar com esse clã. Tá. Então a gente tem que torcer pra esse Breno não ser um Arkham. Sim. E beleza. Então agora que a gente sabe do Inê, mano, a gente tem que fingir que não sabe de nada. Porque se a gente chegar lá falando que a gente viu, vai que... Quebrar todo o esquema. Agora a gente tem que se aproximar deles e ver aí. Cara, só fala da muralha. Não fala de titã nenhum. Fala assim. Tipo, cara, a gente viu a muralha reconstruída. Vocês viram também. Calma. Não fala que a gente viu sendo reconstruída. Fala que a gente tava passando por lá e a muralha tava inteira. Alguma coisa assim. Pode ser uma boa. É, mano. É a melhor coisa se falar. Porque... Eles tão desconfiando da gente. E se a gente falar que viu a muralha sendo reconstruída, vai dar ruim. E uma coisa que tá se formando aqui. Dois grupos. É. O nosso e o deles. E a gente não tem que fazer isso. Não mesmo. A gente tem que fazer tudo virar um só pra gente ficar próximo deles. Ou seja, rapaziada. Vamos chegar lá. A gente tem que procurar onde eles estão. Mas eu acho que eles devem estar no... Onde eles sempre ficam. Cara, eles devem estar no principal. É. Aquela reunião no meio. Nisso que a gente chega, a gente fala. Galera, vocês viram a muralha e tal. E é isso. É. Vamos lá, então. Gente, cautela, gente. Cautela. Sim, sim. Só fala que a gente tiver uma muralha daquele jeito. Beleza, então. Então vamos lá. A gente vai... A gente vai pra sala de anel? É, vamos, né. É o melhor lugar pra discutir alguma coisa, ó. É. Por enquanto, sim. Calma aí, tem mais gente aqui. Opa! E aí, de boa. E aí? E aí, de boa, Crazy? Opa, tranquilo. Cara, vocês viram o que aconteceu ali com a muralha? Com a muralha? Sim. Vocês não viram também, não? Não. E aí, galera? Acabei chegando atrasada, hein? Ela tá em T. A gente acabou de chegar aqui no Quartão General. Por quê? Alguém reconstruiu ela? Sim, alguém reconstruiu a muralha. A gente tava matando os titãs, sabe? Porque como tava quebrada, tava muito titã aqui dentro. A gente matou quase todos. E nisso que a gente foi olhar, a muralha tá, tipo, construída. Reconstruída. Um material diferente, meio azul também, mano. É, eu nunca vi aquele material na minha vida. Mas, pera. Reconstruída total, assim? A muralha tava nova? Sim. Vocês não sabem? Vocês não viram isso? Não tem como não ver. Não tem como não ver. Não, mas... Que bom, né? A muralha tá ali pra muito novo. A gente acabou de chegar aqui. A gente, tipo, não foi lá vendo, né? Então, depois eu dou uma olhada. Mas, daí, provavelmente, é parte de alguma outra equipe de construção aqui na muralha. É, mas, assim... Que bom, né? Que construiu agora. A gente não tem que mais se portar contra os titãs, pelo menos. É, exatamente. Agora é só limpar aqui dentro. Sim, agora continua lá fora. Sim, a gente só vai ter que limpar aqui dentro. Vocês viram agora isso da muralha? Sim, agora, agora, né? Sim, a muralha tá inteira. Tá inteira, quer lá ver? Caraca. Vamos lá, vamos lá. Aqui, mano. Ah, vamos, vamos. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos, claro. Vamos lá, vamos ver. Eu não tinha... Eu não tinha... Nossa, eu não tinha ouvido falar disso. Tem uma equipe de construção bem rápida aqui, até. Cara, eu nem sabia disso. Eu não sei como deu tempo deles fazerem isso. Agora vão voltar só as vilas mesmo. Olha aqui. É. Caraca. É isso, cara. Caraca, pior que realmente arrumaram tudo. Sim. Eu li, literalmente, inteira reconstruída. Caramba, isso é bom, mano. Foi muito rápido. Caramba, construiu todo esse no interior. Seria bom, hein, gente? E olha isso. É muito resistente. É, aqui é a capitão, né? Aqui é onde fica os nobres de a realeza. Não iriam deixar ninguém de... Ninguém dos titãs de intervirem aqui dentro. É, aqui se interfere, interfere em todas as muralhas, em toda... Até na Mara da Maria, na Mara da Roupa. Aqui é o coração das muralhas, né? Se a gente cai, todas caem. Cara, mas você que é o capitão, você viu? Olha que resistente. Bom, eu só quero dar a tropa de exploração, não dar a tropa de reconstrução. Pô, achei que você ia saber de algo. Não, não é. Cara, se o Breno tá falando que não sabe, é porque ele não sabe, velho. É o capitão. Preciso dar a exploração, não dar a reconstrução. E é isso, mano. Ponto final, velho. Então, bacana. Gostei que reconstruí na muralha, vocês viram. Mas eu acho melhor a gente voltar pro trabalho agora, né? Derrotar alguns titãs. Bom, eu vou ir dormir, galera. Eu também acho que eu vou ficar derrotando alguns titãs. A gente matou bastante titãs, eu tô meio cansado, na verdade. Tá, podem descansar então. O resto deixa que eu garante aqui que a gente assume esse turno. Mas a questão agora é, se já arrumaram o problema ali de fora, agora é só limpar o que tem aqui dentro. Exatamente. E tem bastante titã aqui dentro. Se eu fosse vocês, bom, eu iria matar os titãs pra depois dormir, porque os titãs são mais importantes. Eu acho que é bom. O que você acha da gente se dividir então? Pode ser, pode ser. Vocês cuidam desse lado e a gente desse? Pode ser, é claro. A gente cuida do lado esquerdo e vocês direitos. Tranquilo. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos aqui dormir, cara. Vamos aqui dormir. Bom, rapaziada, vocês viram que eles não querem falar pra gente? Mano. Sim, cara. Vocês prestar atenção em todos os detalhes. Sim. Era logo o cara que tava suspeitando da gente, que a gente disse ele e aquele outro. E foi o que eu falei. Se ele não desconfiasse da gente, ele iria contar tudo. Ele acha que a gente não viu as muralhas sendo construídas. Ele acha que a gente não sabe quem que é ele. Então, isso é uma... E os comparsas dele tudo defendendo ele. Pra você ver, a gente não tá aí em casa. Hoje eu não vou dormir babando. Tem dois grupinhos. O nosso e o deles. A coisa tá séria. Cara... E bom, como é que a gente vai... Tipo, a gente tem que andar mais grudado com eles. Entende, gente? Porque se a gente ficar dividido assim, que nem foi hoje, vai ser uma coisa ruim. Então, o que a gente tem que fazer? Colar com eles. Porque não vai ter tempo deles conversar entre eles. Porque, tipo, a gente não precisa conversar entre nós. A gente já sabe o que tem que fazer. E eles não. Só ficar junto, né? Bom, e sabe o que é uma coisa boa também? O que? Vocês lembram que eu consigo atrair cada vez mais titãs, né? Sim. E se toda vez que a gente estiver com eles, eu dar uma atraída nos titãs sem eles saberem e a gente ajudar a derrotar. Pode ser. É uma forma de ganhar confiança. Aí, nisso, a gente vai, tipo, a gente vai matando os titãs. Eles vão vendo que a gente quer ajudar. Sim. Vamos ficar conversando mais com eles. Perguntando quais coisas pessoais. E assim, pegando intimidade. Sim. E quando a gente virar amigo deles, eles vão falar tudo pra gente. E quando eles menos perceberem... A gente dá a cartada final. Drancão vira o mandíbulo e brawl. Ah, Drancão vira o encroçado. Eu viro... Vira aí, vira aí, vira aí. Não, você é louco. Manda dessa não. Eu leve o pano pro fundo do brejo, mano. Cara, aí eu viro o famoso, né? Tá ligado? O Donkey Kong. Então, mano... É. É, a gente já sabe que ele é o titã. Sim. Beleza. A gente tem que tomar cuidado com ele. O problema não é saber que ele é o titã. E sim o titã que ele é. Exatamente. Ele é muito forte, cara. Como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? Só que enfim, galera. Mas a gente consegue, mano. Não, consegue. Com certeza consegue. Porque eu confio em cada um de vocês. Todos nós temos capacidade e inteligência pra conseguir fazer esse plano dar certo. Só que eu acho também que pra não decepcionar é melhor a gente limpar esses titãs daqui antes que eles cheguem aqui. Se eles chegarem, vê que os titãs estão aqui aí e eles vão falar, por que vocês não estão derrotando os titãs e estão aí de papo? Vamos começar a entender. Eles vão achar que nós temos alguma conexão com os titãs. Sim, sim. É. Então, vamos lá então. É bom levar todos esses titãs aqui e... Bom, galera. Vocês já sabem tudo o que vocês vão fazer, né? Sim. Sim. Vamos lá.